Marapárico Marapárico Tchau, dheira aí, dheira aí, chára chá, tada apari, kô. Tchau, dheira aí, chára chá, tada apari, kô. Tchau, dheira aí, chára chá, tada apari, kô. Tchau, dheira aí, chára chá, tada apari, kô. Tchau. Tchau, dheira. Tchau, dheira. Tchau, dheira. Tchau, dheira. Tchau, dheira. Tchau, dheira. Tchau. Tchau. Tchau, dheira. Tchau, dheira. Tchau, dheira. Tchau, dheira. Tchau, dheira. Tchau, dheira. Tchau, dheira.